Meus amigos e amigas, estamos começando a aula 2 do curso Gestão Financeira para Empreendedores. Sejam todos bem-vindos, aqui Fabián Medeiros, produtor e instrutor. Vamos relembrar o que aprendemos na aula 1, que é o negócio, o objetivo de um negócio, o posto do negócio, falamos de marca, concorrente, clientes. Falamos dos empreendedores brasileiros que nem sempre compreendem a complexidade de um negócio e isso é que, segundo estatísticas do próprio Sebrae, 70% dos negócios terminam antes de completar um ano. Estudamos o que é empreender, que é voar, que é correr risco, as principais características de coragem, motivação, dedicação, esforço, trabalho, disciplina, os principais desafios, principalmente no que concerne a ter o controle dos processos críticos do negócio. E aprendemos também o modelo Canvas de montagem de um plano de negócio. Acho que todo mundo compreendeu bem, até porque nós falamos do exemplo da padaria. Meu amigo, depois que terminei o negócio, desistiu de colocar uma padaria. E terminei esquecendo de falar, mas nunca é tarde. Lá em recursos, nós falamos dos recursos e esquecemos de falar que quem é que compra os recursos? O capital. Então é necessário ter capital para investir e é necessário ter capital de giro para fazer o negócio funcionar. Na aula 2, nós vamos aprender o que é capital de giro, o que é um DRE, o que é saúde financeira e econômica de um negócio, o que é ponto de equilíbrio, o break-even, quais os regimes de tributação no Brasil. Aí a gente está trazendo vídeos especialistas nesse assunto. O que é composto da primeira parte de um DRE, nós vamos estudar também. O que é margem lucratividade bruta, o que pode fazer para saber se sua margem bruta é competitiva. E o que pode ocasionar com uma margem bruta elaborada incorretamente. Evidentemente que a resposta é óbvia, prejuízo. Então o que é capital de giro? É como o ar respirado por um ser humano para oxigenar o cérebro e sobreviver. Capital de giro é isso. O capital que você investe nos recursos e depois você tem que ter capital de giro para fazer a coisa acontecer até que ele se torne negócio viável do ponto de vista financeiro. Muitos especialistas falam em até 18 meses. A maioria das franquias fala em 18 meses. Mas eu conheço fundadores que tiveram sucesso até antes. Antes mesmo de completar um período, um ciclo, eles já estavam tendo equilíbrio nos seus negócios e já começando a pagar o capital e o capital de giro investido. Então o capital de giro são os recursos financeiros próprios, de terceiros ou por empréstimo, necessários para fazer o negócio funcionar e gerar capital e requerir. Eu, esses dias, estava conversando com o exemplo, ele estava me contando a história de um rapaz lá do interior do Paraná que na época que surgiram os provedores, ele não tinha dinheiro. Mas era um cara tão hábil que ele convenceu outros empresários a investir na criação de provedor. E eles investiram e terminaram vendendo o negócio muito, ganharam muito dinheiro com isso. Pode ser seu próprio ou de terceiros ou empréstimos. Por isso é que é importante um banco como o BNDES que fomenta os negócios. Claro que você tem que apresentar o projeto, tem que apresentar o plano de ação. É muito engraçado isso porque um dia desse eu vi um cara fazendo críticas duras ao BNDES. Tive a oportunidade de trabalhar lá com o pessoal do BNDES e sei o que é um projeto. Você tem que, não é chegar lá querendo ganhar no grito. Você tem que apresentar um projeto e o BNDES, então, te empresta dinheiro para você montar o negócio. O capital investido deve retornar ou deve começar a retornar no espaço de tempo em forma de lucro. Após o chamado brinquiver ou ponto de equilíbrio. Esses dias eu estava conversando com um cliente que é novo, que é empreendedor novo. Ele falou, eu não tiro honorários porque ainda não consigo tirar honorários. Eu estou trabalhando de graça para o meu negócio. Faz sentido, às vezes. Dois, três meses, quatro meses o cara se chama honorários para poder fazer o negócio. É como andar de bicicleta, pegar o... Então, para mim, o capital é o grande oxigênio que vai mexer com o cérebro para a gente sobreviver. Está claro para vocês? Digamos que você abriu uma loja e investiu 100 mil reais. Esse dinheiro, se você botasse num fundo imobiliário, poupança ou coisa parecida, você iria tirar pelo menos a inflação. Então, é 100 mil regido pela inflação, digamos assim. Ao ter lucro, receita, menos despesa, menos impostos, o famoso break-even. Você, então, deve tirar parte desse lucro para pagar o capital investido. É o famoso retorno sobre investimento. A outra parte, vamos, então, investir no negócio e crescer mais ainda. Lembra lá do homem das lamparinas? Ele deu comida para os filhos, pegou o resto do dinheiro e reinvestiu, e no ano vendeu mais e aí criou um patrimônio. Então, o capital acumulado é a riqueza. Riqueza, ele deve ser reinvestido para fazer o negócio prosperar ou acumular riquezas. Patrimônio, patrimônio líquido. Patrimônio líquido são as riquezas. Prédio, minhão, sítio, tudo da empresa, né? O particular é particular. O particular tem que ser comprado com os dividendos ou com os honorários. O lucro da empresa, vamos deixar isso bem claro. Aí me perguntaram assim, mas é assim que funciona, Fabiano? Eu falei, não, claro que não. Principalmente os empreendedores brasileiros, eles não têm muito essa visão. Eles pegam o lucro e, muitas vezes, compram coisas pessoais, carrão, bonito, tira uma onda com o lucro da empresa. Mas aí, quando menos espera, quebra. E o que é um DRE? Há várias definições, mas a que nós adotamos é que trata-se de uma ferramenta para apurar mensalmente os resultados financeiros de um negócio e ajudar um empreendedor a traçar planos de ação corretivos ou estratégias para incrementar os resultados. É a famosa contabilidade portuguesa, né? Então, você vai ver quanto é que você vendeu, quanto é que você faturou, quanto é que você teve de despesas de comissões, despesas mais variadas, impostos e chegar ao lucro. Está tendo lucro? Sim. É o adequado? Não. Então, vamos ter planos de ação, corretivos de ação em cima de estratégias para fazer o negócio incrementar. Então, no mundo dos negócios, não existe aquela dasva, me engane que eu gosto. Os números não mentem. Não podem mentir. O que diz quem mente são as pessoas. E aproveitando um pouco, então, essa coisa do DRE, que faz a saúde financeira, verificar a saúde financeira, a gente pode dizer que faz parte do DRE. Você, se você está gerando lucro e você está aproveitando bem esse lucro e você está gerando mais lucro, você está gerando mais riquezas, você pode medir essa saúde financeira. É como a saúde de um corpo humano. Está tendo saúde ou não está tendo saúde? Está precisando fazer dieta? Está precisando engordar um pouco mais? Está precisando ir para a academia? É o mesmo conceito. Se isso não é feito, o empreendedor corre o grande risco de descontrolar-se e prejudicar o seu negócio, levando até a falência. E as riquezas são econômicas. Aliás, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fiz a faculdade de economia, qual era a diferença entre financeiro e econômico? O financeiro são os recursos que você tem no caixa da empresa. São os recursos que você tem disponível. Os empréstimos, os investimentos em ações da empresa, os investidores e tal. O econômico não. O econômico são as riquezas. São os prédios, são os investimentos que existem, são os caminhões, o gado. Enfim, tudo aquilo que é ativo. O estoque, a gente poderia dizer que o estoque é um patrimônio. Se você tem um estoque bem controlado, é capital, é patrimônio. Tanto é que o estoque entra lá embaixo na composição da saúde financeira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E nós podemos afirmar até que existem outros tipos de riqueza. O conhecimento e a própria saúde. O conhecimento é uma riqueza, o capital intelectual, que se fala tanto hoje. Existem outras riquezas. A família pode ser uma riqueza. Mas aqui, quando a gente está falando de um negócio, são as riquezas econômicas. E aí, conforme eu estava falando, muitas vezes eu viro para um cliente e pergunto o seguinte. Eu falo, meu amigo, quanto tempo você está operando? Dez anos. Qual o seu patrimônio líquido? Não sei. Comprou alguma loja? Não. Você comprou algum apartamento? Não. Nem a nível pessoal? Também não. Complicado, não é verdade? Isso depende de N variáveis, inclusive a má gestão do negócio, que talvez seja a principal. Então, uma recomendação muito forte que nós fazemos aos nossos alunos, ao construir o seu plano de negócio, já monte um DRE para ajudá-lo na gestão do negócio. Ou seja, quem organiza e planeja tem menos dificuldade na gestão de um negócio, tem menos risco. Então, está aqui. Lembra do Canvas? Depois, ao montar esse plano, e aqui, eu queria só voltar um pouquinho aqui nos recursos. Os recursos principais, eles vão demandar de capital para investir. E capital de giro para manter. Por exemplo, a equipe. Você tem que montar uma equipe, você tem que pagar a equipe durante três meses. Pelo amor de Deus, não invista sem um plano de negócio e sem um DRE. Evidentemente, gente, como a gente viu, o negócio é uma coisa complexa, depende de vendas, depende de marketing, depende de pessoas, depende de processos. Nós estamos hoje aqui falando sobre a questão da gestão financeira. E agora nós vamos, então, saber o que é que é um posto, a primeira parte do DRE. Está aí, está projetado aí para vocês verem. As informações de receita de produtos, de receita de serviços, custo das mercadorias. Então, por exemplo, se você... Você, aqui no exemplo, o cara faturou um milhão e cento e sessenta. Ele teve setecentos e cinquenta mil de custos de mercadorias. Isso está lá no estoque dele. A outra parte que é preciso registrar é os descontos oferecidos. E também o imposto sobre vendas. E, finalmente, o lucro bruto. Que é bruto dividido pela receita. Então, aí, por volta de trinta e dois por cento. E aí é importante que o empreendedor olhe os seus concorrentes que estão praticando. Porque se os concorrentes estiverem praticando lucro bruto menor, provavelmente eles estão roubando os clientes. Então, essa análise todo mês tem que ser feita. E uma coisa que eu quero deixar bem claro também, é muito importante ter um bom sistema no seu negócio para que você registre tudo, não fique em caderninho, papel, cabeça. Tem muita gente que guarda tudo de cabeça. Isso é um erro. Isso não é caro. Um sistema, hoje um IRP, um bom IRP, por exemplo, a Alter Data, custa 300, 400 reais por mês. Controla tudo, estoque. Negócios menores, tem o SAIS, que são pequenos IRPs menos potentes, que custa 100 reais por mês. Eu tenho clientes, por exemplo, de PET, que o VETWORK custa 120 reais. Excelente, controla tudo. Controla o cliente, controla o estoque, controla contas a receber, contas a pagar. Então, essa é a primeira parte do DRE. Aqui, por exemplo, nós estamos tratando de uma empresa que foi enquadrada em lucro real. Mas, existem empresas que são ligadas no Simples Nacional, que normalmente não tem esse imposto aqui. As empresas de lucro presumido, que depois vocês vão assistir um vídeo aqui para entenderem bem como é que se comporta essa questão. E agora nós vamos ver também, estudar um pouco sobre quais os regimes de tributação das empresas no Brasil. Aqui também eu gostaria que vocês estudassem um pouco sobre os impostos sobre as vendas ou os serviços. Conforme eu falei, existe o ICMS e existe o ISS. O ISS é sobre o imposto sobre serviço. Quando você presta um serviço, você tem que recolher o ISS. E o ICMS é a circulação de mercadorias. Por exemplo, é uma empresa de lucro real, ICMS. E aí tem toda uma técnica de apuração do ICMS. Muitas empresas, elas não pagam imposto aqui, por quê? Porque ao comprar a mercadoria, elas já pagam na fonte. Elas recebem crédito. Quando elas vendem, elas têm que pagar X, mas elas têm um crédito de Y. Então, o contador faz essa apuração e muitas vezes aqui é zero. Mas, nesse exemplo aqui, ela teve que pagar 24 mil de ICMS. Imposto sobre circulação de mercadorias. Ainda aqui, nós vamos ver o que são os custos das mercadorias vendidas. É o valor de aquisição dos produtos que você adquire para comercialização. Esta é uma informação muito importante registrada ao ingressar com a nota fiscal de aquisição do seu sistema de controle de estoque. Ao receber a nota fiscal para que você fez para revender, você tem que ter muito cuidado para imputar isso no sistema. Eu trabalhei com um cliente que ele tinha muito ICMS a se ressarcir. O contador não fazia isso e ele perdia dinheiro. Então, quando veio a auditoria externa, a auditoria identificou isso e ele levantou lá uma rolada junto à receita do Estado. Então, conforme a gente já falou, existe o lucro real. Em geral, são empresas que comercializam produtos de lucratividade menor que 8% e prestação de serviço menor que 32%. E são regrinhas que se usam, mas não é para que vocês fiquem achando que isso é uma verdade absoluta. Vocês vão entender no vídeo. O lucro presumido são empresas que comercializam ou produzem com lucratividade acima de 8% ou prestação de serviço acima de 32%. Nós estamos falando de lucratividade mesmo. E o simples faturamento anual de até 4 milhões e 800 em 2000. Isso vai alimentar o sistema de vendas e vai alimentar quanto é que os descontos oferecidos de você valorizar os clientes e tal. Eu adoro desconto. Os custos de vendas são custos de lições que você paga à equipe de vendas. São custos de publicidade. Por exemplo, você faz uma publicidade para aumentar as vendas. É tudo aquilo que você investe para vender mais. Pequenos detalhes podem comprometer a saúde financeira do seu negócio. É verdade. A questão do desconto é uma delas. Na hora de oferecer esses descontos. Porque é lucro que você está tirando de fato do seu negócio. Então, meus amigos, portanto, a margem bruta é considerada o nível de rentabilidade bruta de um negócio. Infelizmente, muitos empreendedores chutam essa margem sem nenhum parâmetro de comparação e, de uma maneira geral, assustam ou afastam os clientes. Por isso é que a gente costuma dizer que empreender não é um negócio para amadores. Então, estamos concluindo essa parte conceitual com bastante informação para vocês. E, para terminar essa aula, eu queria pedir para que vocês acessassem o DRE que nós estamos disponibilizando no material da aula e que vocês preencham o DRE. Se você tem um negócio, ótimo. E, não, se ofereça a um salão de cabeleireiro, a uma padaria ou alguma coisa para fazer um DRE para eles. Bom, meus queridos amigos e amigas, queridos alunos e alunas, estamos encerrando a aula 2 do curso Gestão Financeira para Empreendedores. Qualquer dúvida, qualquer troca de informação, queiram me contactar. Eu teria o maior prazer em tirar todas as dúvidas de vocês. Principalmente sobre os vídeos que vocês viram. Até a próxima aula.